Olá gente, eu sou a Vimara, da Espaço Saúde, que fica localizado na Avenida Gostalmo, próximo a Mara Compras de Cacau. Eu sou Sueli, até os 6 anos que estou aqui. Vim buscar qualidade de vida, estou muito satisfeita. Eu sou Regina, vim para aqui por indicação, vou estar passando pela Chico Bunha, e estou bem melhor. Então, pensou em qualidade de vida? Venha para a Saúde!